Tchigudigudjá, tchigudigudjá, o Cabral vai me ensinar, tchigudigudjá, tchigudigudjá, o Cabral vai me ensinar. Fala minha rapazinha, linda e maravilhosa. Você liga dessa questãozinha aqui ó, a técnica de separação abaixo é chamada de... Tá aqui minha rapazinha, se você observar, eu tenho aqui uma mistura heterogênea formada por um sólido e um líquido. Estou passando essa mistura por um filtro, galera. O líquido passa e o sólido fica retido naquele papel de filtro. Como você tem ali um elemento filtrante, que tá rolando aqui é a chamada filtração. E é por esse motivo que o gabarito é letra A de love, que é amor inglês. O Cabralzinho sente por você, é nóis rapazinha.